Quando li Casa das Máquinas, livro de estreia de Alexandre Guarnieri, eu já havia dito, escrito, que estava diante de um conjunto de petardo poemas, diferenciado no rol do que já havia lido até então. O livro era uma investigação poética sobre a maquinaria do mundo, com ou sem seus parafusos, fusos, que apertam e afrouxam os nossos eixos de homem-humanidade, fator que pode ou não combustionar o rumo de todas as coisas. Poemas válvula, poemas rebite, poemas cilindro, poemas lâmpada, mecanofrenia generalizada. O singular livro da capa preta agora cede espaço no território criador de Guarnieri Para Outro Rebento Solar, seu segundo livro, intitulado de Corpo de Festim. Livro da capa verde, com Roudini acorrentado, esboço simulação de uma criação para a larga estrada da humanidade, Asfaltada através dos invólucros perfeitos, os corpos das coisas, e até mesmo o corpo do próprio corpo, a ideia da possibilidade do banquete particular sempre disponível. Aqui, agora, neste, Guarnieri não remedeia nada de nossos males, não escancara aflições, não mais nos previne nos cancros maiores de nossas amarguras. Melhor, explica a pane da vida desde o átomo primordial das ausências até a supernova celular das vistas opacas. E explica o passo a passo de nossos passos sombreando com tortuosos verbos como tem de ser o mistério em essência. O revisto Caos com Câncer, da atualidade homem, é, pré-leitura pós, constantemente relembrado em todos, ou quase todos, os seus filtros invisíveis. Já que o plasma medular da vida está agora embutido em todas as veias de palavra Vãos, utilizadas pelo poeta imagético sensorial carioca. Assim, suspeitaremos durante todo o livro de uma porção um tanto mais espessa acerca de nossa origem animal-animalesca, sem deixar de lado a nossa porção pensamento-sentimento. De tal maneira forte a substância do livro, que o caminho dos sentidos significados é sufocado pelo senso de arrependimento, ou ao menos de angústia, por termos nascido e sermos nascentes também. A vida se torna um desacerto dentro da grande poesia de corpo de festim, e o erro um elemento elegantemente elogiado e extremamente funcional. Aí está, novamente, o componente marco da poética de Guarnieri. Tendo em vista seus dois livros primeiros, é talvez um olhar uníssono sobre o enredo de nossos dias. O poeta parece atravessar a rua, no meio do tráfego violento, para nos dizer das coisas que existem dos outros lados, nas outras margens de nós mesmos. Do outro lado, repito, uma sempre possibilidade. O corpo, uma casa, uma máquina, uma fonte eterna de tudo, mesmo quando ao quebrado, sem vida, ou morno. Guarnieri se prostra diante do mundo doente para fazer intervenções pontuais. Operar a carne humana, faz corte na carne anímica, elabora sucção da carne terrena, mete-se a reter os líquidos que extravasaram durante os noturnos tempos, sem aurora. Faz a cirurgia que entreabre a malha do tecido pele, espeta a bolha e faz de conta que é o fotógrafo da explosão ao mesmo tempo em que inaugura qualquer espécie de pulso. Corpo de Festim é um livro de poemas escritos com o auxílio de um estetoscópio. Guarnieri, antes de fazer o papel de um médico do coração dos corpos do mundo, diagnostica os módulo-nódulos do ócio e de nossas bruscas desfrenagens cotidianas. Afinal, o que poderíamos ser se tivéssemos feito tudo de outra maneira? O que ainda dá para ser se escolhermos mudar a rota? Não há um resultado definido ao final. Nem a morte fica anunciada sob a maca que carregamos sem saber. Há, sim, um peso. Um peso por sermos o centro dos movimentos de nada tudo. Um peso por pensarmos que somos. Tudo, como em Casa das Máquinas, permanece alterado no meio do caminho, como numa experiência. Guarnieri, não obstante suas denotativas evoluções, segue a escrever não livros com poesia, mas livros que despoetizam o que é elemento impostor em verdade. Para ele e seu corpo de festim, o que importa é o avesso dos lados retos, o irresolvido dos absolutismos, a eletricidade nos nervos, nos nervos atingidos e suas prováveis reações sinestésico inomináveis. Meus amigos e minhas amigas do canal Equador das Coisas, eu acabo de ler um texto que escrevi há um tempo sobre o livro Corpo de Festim do poeta e grande amigo Alexandre Guarnieri. Esta é a nossa dica de hoje, Corpo de Festim, Alexandre Guarnieri, editora Confraria do Vento. Saudações, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço a todos e ninguém solta a mão de ninguém.